Redmi 14C tem NFC? Eu vou falar mais detalhes neste vídeo. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção mais opções de conectividade. E aqui você procura pela opção NFC. Pode ver, eu não estou encontrando a opção NFC. Este modelo que eu comprei não tem NFC. Este é o modelo de 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM e esta versão que eu comprei não conta com NFC. Se ele tiver NFC, você vai ver esta opção aqui na opção de mais opções de conectividade. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.